Olá meus amigos, o canal Zé do Café tem integrante novo na fazenda, olha o Zeus, o cachorro Zeus, ele já tá todo agarrado com o Zé do Café, o cachorrão Zeus, é, vai ajudar nós aqui na fazenda, ele não come as galinhas não, mas quem tentar tocar nas galinhas, pode ter certeza que o Zeus vai pra cima, hein, eita nós, é, como é que se, como se comparar o homem de um cachorro, né, tá aí o amigão do Zé do Café, nosso amigão na verdade, né gente, o Zeus, um cachorro não se importa com o valor do seu salário, é, não liga pra sua roupa, não tira extrato bancário, não sabe o que é dinheiro, viagens pro estrangeiro, nem quer morar em mansão, ele só quer o seu carinho, e quem sabe um cantinho dentro do seu coração, eu nunca vi um cachorro desmatando uma floresta, maltratando seu planeta, e o pouco que lhe resta, ele não polui rio, nem mar, também, nunca vai marchar pra começar uma guerra por dinheiro, ambição, racismo, religião, ou um pedaço de terra, duvido, duvido ter um cachorro envolvido em mensalão, se banhando em lava jato, ou latindo em delação, discursando numa praça, contra sua própria raça, raciocine, eu lhe peço, não tem bicho investigado, muito menos, muito menos condenado nos canins, lá do congresso, né, sem diploma, sem estudo, é mestre, é professor da mais bela disciplina, a matéria do amor, e o homem, mesmo estudado, vive sendo reprovado, e não aprende a lição, que é tão simples de entender, basta a gente perceber, como é que vive um cão, uma vida, uma vida que é tão breve, vive, por isso, talvez, a pressa, a urgência de amar, já que amar, é o que interessa, se doar sem querer troco, ser feliz mesmo com pouco, e a humanidade sofrendo, mesmo assim, não compreende, peleja, mas não aprende, o que um cão nasce sabendo, que o amor tem quatro letras, e o porcento, quatro patas, não diferencia ouro, ou um pedaço de lata, não fala, não sabe ler, mas diz tudo pra você, com o poder de um olhar, tão puro e tão leal, tem o dom especial, de sempre nos perdoar, por isso, que eu nunca vou entender, a tamanha pretensão, de um homem, que se diz mais sábio, que um cão, em nossa sociedade, infestada de vaidade, e sentimentos banais, pro homem poder crescer, precisaria nascer, igualzinho, aos animais, é isso aí, meu amigo, vamos que vamos, ó, eu vou colocar um vídeo completo pra vocês aí, do novo integrante da fazenda, ah, o Zé também foi lá em São Francisco Xavier, visitar, sabe quem? A Margarida, super amiga aí, do Chico Abelha, o casal Margarida, e o seu Olívio, tem, tem vídeo bom pro sexta semana, hein, fica ligado, ó, postei um vídeo hoje, postei um vídeo hoje, aonde, é o capítulo 317, né, aonde o Zé, ele fala aí, sabe do quê? Que ele quase fez um parto às duas horas da manhã, meu amigo, se você não assistiu o capítulo 317, vai lá, assiste o vídeo de hoje, que o vídeo do Cão Novo, os Eus, da Margarida, dos Passeios, das Aventuras, do Zé do Café, amanhã tá aqui com exclusividade pra você, forte abraço, dá um like, se for um vídeo curtinho, um trailer curtinho, só pra você saber o que vem por aí, aqui, na novela da vida real. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto